Primeiro, o cara tem que fazer guarda, a da defidencial, como tem a pegada, você pode pegar no joelho aqui, no joelho não, no capanhar, só pegar, vai com a lança aqui, você, você tá aqui, você vai abraçar aqui por dentro, já vai entrar o joelho, você entrar, você vai fazer, sempre com o joelho acima do seu quadril, aqui, a grande comanda, você vai negar, aponta o capanhar aqui, o tendo aqui, você dá a barrigada, agora, já finaliza, ó, ela tá aqui, não tá treinando, ó, agora sei, é importante chegar bem perto, ó, você vai negar, porque ela não consegue subir, ó, aqui você vem lá, na ponta do capanhar, e dá a barrigada, já pega, certo, a outra, também é nessa função, ó, mas você não conseguir dar mais gringo, você lava aqui, ó, e já, trocou na cozinha, fechou no batalhão, aí, ó, já tem que mostrar só, então, se você fechar, bota aqui, bota aqui, bota na rodinha, ó, fina a rodinha, só cair, ó, fecha no batalhão, aí daqui, bota em uma costura, aí já pega, quando você fecha aqui, vai ficar a bolsina, no capanhar, dentro aqui, ó, fecha aqui, bota dentro, ó, qualquer, lembrando, tem que ficar, colocar pra cima, tem a chave aqui na, no capanhar, você fecha, dá pra regar, ó, Tchau, tchau, tchau.